ai meu Deus, deixei papai na roça, vou passar o dia hoje cuidando de Votoinha Votoinha Votoinha, já tomou remédio? não sabe nem o horário de tomar remédio? não sei o horário não, não sei olha aí Votoinha e nove esse remédio? esse aqui é o primeiro de hoje, ainda falta nove Votoinha depois de ver você assistindo o ruto, olha o outro remédio o outro remédio tome oi Votoinha o outro remédio, esse aqui é o terceiro ainda falta seis agora vou cuidar da minha plantação minha horta Votoinha oi meu Deus, você só viva ai nesses meios de mato não tem medo da cova ali picar não Votoinha tem não a hora de tomar remédio esse aqui é o quinto meu Deus, eu não aguento mais tomar remédio ai meu Deus, bora, para lá agora depois de ver isso aqui está dentro dos mato meu Deus oi 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 oi